Música Dentro da série especial alusiva a COP27, que acontece por esses dias no Egito, nós produzimos em parceria com a Comissão Organizadora do Simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, atividade que acontece aqui no Campus Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba, entre os dias 8 e 10 de novembro, uma série de entrevistas com palestrantes, panelistas que participam da atividade. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Felipe Feliciani, biólogo. É isso, Felipe? Felipe, mais de 15 anos de experiência em criação e gestão de projetos de conservação da biodiversidade, com especial dedicação à fauna silvestre, áreas protegidas, políticas públicas, educação ambiental e programas de sustentabilidade. Felipe hoje atua junto à WWF, uma organização de conservação global, que foi criada em 1961 e que desde 1996 atua no Brasil através da WWF Brasil. Felipe, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, um prazer estar aqui e conversar com vocês. Felipe, você participou do simpósio, ou participa do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, falando sobre a temática Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis. Um programa, um projeto da WWF. Explica para nós um pouquinho sobre o que se trata isso. Na verdade, esse projeto, esse programa Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, ele é uma adaptação de uma iniciativa já que tem muitos anos fora do Brasil, chamado de Health Parks, Health People, o nome em inglês, que promove que as pessoas se utilizem cada vez mais das áreas verdes, sejam elas unidades de conservação ou mesmo praças, ruas arborizadas, parques municipais, para que isso se torne também uma ferramenta de promoção de saúde pública. Então, entre várias estratégias, vários componentes, várias premissas que são identificadas nessas iniciativas já de muito sucesso fora do Brasil, a gente agora também tem, a gente fez essa adaptação para o cenário brasileiro, que é muito específico, diferente de outros lugares. Então, a gente tem feito esse trabalho. Esse trabalho foi feito através de uma série de workshops, de oficinas, com vários especialistas, tanto de saúde pública, médicos, enfermeiros, profissionais de gestão de áreas protegidas, profissionais de organizações não governamentais, governos estaduais, governo federal, enfim, que participaram desse processo para que a gente chegasse nessa adaptação. E é um produto que está disponível para todos os atores que participaram da construção, ele não é um documento nosso, porque a nossa estratégia é essa mesmo, que todo mundo se aproprie desse documento, desse processo, e que possa desenvolver projetos. Por exemplo, um gestor de uma reserva privada, em determinado lugar, fala, eu gostaria de iniciar um processo aqui, um projeto na minha área, ele pode se basear nesse documento. Então, esse documento, entre outras coisas, ele traz, por exemplo, qual seria o melhor público-alvo para se iniciar um processo como esse, quais tipos de atividades podem ser desenvolvidas dentro de uma unidade, de um parque, de uma unidade de conservação, tanto maior quanto menor, para que possa se promover a saúde lá. Então, pode ser trilha, pode ser uma meditação, pode ser uma aula de yoga, por exemplo, em Fernando de Noronha, por exemplo, que é uma unidade de conservação, pode ser um mergulho de contemplação submarina, enfim. A gente foi passando por várias iniciativas, conversando com muita gente, e construindo esse documento para tentar contribuir aí na construção para o Brasil. Todo esse processo, ele está dentro da estratégia de valorização de áreas protegidas, dentro do WWF Brasil. Então, a gente sabe da necessidade de se trabalhar junto à sociedade civil, junto a variados setores, para que as pessoas cada vez mais valorizem essas áreas e as defendam quando assim for necessário. E a gente tem plena convicção de que as pessoas só defendem aquilo que elas conhecem e aquilo que elas realmente valorizam. E talvez, como a Alice falou hoje de manhã também no simpósio, talvez a relação de saúde seja a coisa mais próxima que as pessoas podem ter, né? Que às vezes é uma coisa muito distante, um parque, alguma coisa. Mas saber que aquilo está te trazendo um benefício direto para a sua saúde é uma relação muito interessante também que pode fazer com que essa valorização seja mais intensa e mais efetiva. E quando essa iniciativa chegou no Brasil? Você disse que ela, na verdade, se inspira em iniciativas semelhantes que já eram promovidas em outras partes do mundo. Ela chega no Brasil quando? A gente, é bem recente esse trabalho que a gente fez, ele é de 2021, a gente fez no primeiro semestre de 2021. Desde então, vários pilotos estão sendo desenvolvidos no Brasil. A gente ainda está buscando mais recurso, mais articulação com mais atores para que a gente consiga ter cada vez mais casos de sucesso. Existem muitas iniciativas no Brasil que elas estavam assim, iniciativas pontuais, fora desse programa maior. Então, eu não vou também aqui falar que iniciou com esse processo. O processo que a gente trouxe foi muito mais um catalisador, um espaço para se juntar a vários atores que já trabalhavam isso. Mas a gente tem registros de 5, 10 anos de iniciativas que tentam relacionar os banhos de floresta, que a gente ouve falar de essas iniciativas. A gente tentou criar esse espaço onde todos esses atores que estavam trabalhando de forma individual pudessem colocar as suas lições apreendidas. O que é que... Ah, eu tenho uma iniciativa de 5 anos atrás. Pô, o que você fez nesses 5 anos que você não faria agora? Ou que você faria diferente agora? E a gente pôde consolidar isso tudo nessa estratégia Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis para o Brasil. Também tivemos várias entrevistas com atores que lideram essas iniciativas fora do Brasil. Então, entrevistamos o pessoal que lidera na Austrália, onde o conceito foi moldado, moldado na Europa, Portugal, Escócia, Finlândia, vários desses atores, a gente foi entendendo também. Pô, o que deu errado lá? Ou o que fez dar tão certo? Para que a gente trouxesse isso para esse caldeirão onde a gente cozinhou essa estratégia brasileira, junto com tanta gente. A gente teve mais de 40 participantes em 3, 4 workshops que a gente fez. Então, foi um processo bem denso, de bastante troca. Legal. Eu dei uma olhada no site, inclusive, fala que cita essa questão das parcerias, que são mais de 40. Qual é o perfil de quem tem se associado a essa iniciativa? Quer dizer, é só poder público, é iniciativa privada, é pessoa física? Como é que funciona isso? Na verdade, ele é bem diverso. É um público bem diverso, até por ser um tema meio ambiente e saúde, são coisas bem amplas. Então, a gente tem desde os gestores de áreas protegidas, e aí a gente vai falar muito de órgãos estaduais, principalmente aqui em São Paulo, a maioria das áreas são geridas pela Fundação Florestal, que é um órgão estadual. A gente passa por muitos grupos de médicos, sociedade de pediatria, sociedades médicas de outras especialidades. Citei a pediatria porque para a infância é muito forte também, essa narrativa dos parques e da utilização desses espaços. Muitas organizações da sociedade civil que trabalham a questão ambiental, então tanto nós como outras organizações também têm olhado para isso, e muitos profissionais autônomos, sendo médicos, consultores da área ambiental, vários profissionais da psicologia, vários setores olhando para isso. Eu costumo dizer que é uma temática que está efervescente. Então todo mundo consegue identificar algo que pode contribuir nessa temática. Se eu sou um gestor de uma área protegida, eu posso trazer um profissional da saúde para se utilizar. E o contrário também. O profissional da saúde pode também aproximar um gestor de uma área protegida para que eles trabalhem mais, conversem mais, troquem mais entre eles, para que a pessoa que está lá sendo atendida por uma unidade básica de saúde, para um hospital, ao invés de ela ficar tantas horas dentro de uma sala fazendo um tratamento, ela possa ficar menos horas ali e talvez algumas horas ela possa ir para uma praça, ir para um parque, fazer uma atividade diferente, estar em contato com a natureza e dali receber um benefício direto. E a gente tem várias comprovações científicas de melhoria de qualidade de hipertensão, com diabetes, ansiedade, enfim, uma série de doenças que têm muitos benefícios relacionados a estar em contato com a natureza. Então esse trabalho, a gente fala que ele é multi-vozes, ele tem muitas vozes para a construção e, claro, para a implementação. Legal. Dando uma olhada no site, eu vi ali que, no site da WWF Brasil, ela trata de algumas questões, ela fala de segmentos estratégicos e elementos estruturantes do projeto. Como é que isso se organiza? Como é que ele se organiza? A ideia era que a gente construísse uma cadeia, uma coluna vertebral no projeto. Então, dentro desse processo coletivo de construção, a gente identificou quais seriam as prioridades. É lógico que para um processo como esse, tão complexo, a gente não ia conseguir fazer tudo de uma vez. Então a gente identificou quais seriam os profissionais que a gente precisaria, os segmentos que a gente precisaria olhar primeiro. Pô, então a gente primeiro tem que olhar para gestores de áreas protegidas, profissionais da saúde. Esses são os nossos principais públicos e planejadores urbanos, as pessoas que trabalham em planejamento urbano. E aí, entre as nossas linhas principais de trabalho, a gente também identificou que existe um buraco de políticas públicas que olham para esse tema. Então é essencial que esse tema também seja considerado, quando é discutido, e aí a gente volta para falar dos planejadores urbanos, quando que a gente vai planejar uma cidade, será que a gente coloca saúde e meio ambiente na mesma conversa? Ou não? Saúde está lá olhando para unidades básicas de saúde, para hospitais, mas os parques estão do outro lado. Será que alguém fez isso e falou assim, pô, vamos colocar lado a lado então, quando a gente foi construir uma unidade básica de saúde, vamos colocar uma praça bem legal do lado para que seja fácil a utilização dessa área para quem está em tratamento? Então essa parte de políticas públicas é muito forte. Uma parte de comunicação, então um componente de comunicação, é importante que tudo isso que eu estou te falando aqui chegue cada vez em mais pessoas, as pessoas tenham clareza do quanto é importante, então construir uma narrativa de comunicação forte, que dê visibilidade para isso, e um outro componente de capacitação, e aí muito focado em capacitação cruzada entre profissionais de meio ambiente e profissionais de saúde. Então, por exemplo, agora a gente está com um projeto piloto em que profissionais de saúde estão sendo capacitados para desenvolver atividades que eles podem executar em um parque. Então, diferente do que eles normalmente fazem, e aí eles vão levar grupos de idosos para dentro de um parque, onde eles vão poder liderar, facilitar atividades ali dentro. Então, políticas públicas, comunicação e capacitações, é nesse caminho que a gente tem ido. Você comentou que é algo recente, 2021 chega no Brasil, em que etapa de implantação o programa se encontra e quais são os próximos passos? O que vocês têm planejado aí para o decorrer do ano, final desse ano e do próximo ano, dentro do planejamento de vocês? A gente está com essa implementação desses projetos pilotos, esse projeto piloto que eu citei, ele é uma parceria entre o WWF, o Hospital Albert Einstein, o Parque dos Eucaliptos, que é um parque que fica na região em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde a gente está fazendo esse primeiro modelo. Em paralelo a isso, a gente tem trabalhado em vários eventos, levando, como por exemplo, aqui no Simpósio, falando sobre o projeto, trazendo mais gente para construir. E o nosso principal objetivo hoje, com esse projeto piloto, é mostrar um processo que se inicia com uma capacitação, tem um impacto direto no público e chega no monitoramento do impacto disso para as pessoas. Então a gente quer mostrar que os idosos que vão participar desse processo, eles vão ter melhoria de qualidade de vida durante esse processo, com esse monitoramento. E com isso, a gente conseguir mais oportunidades, mais recursos para que a gente possa dar escala, levar para mais parques, mais unidades básicas de saúde, mais cidades. Agora, você citou, lá no começo, que, na verdade, essa iniciativa, ela nasce da observação de outras iniciativas semelhantes e bem-sucedidas. Que exemplos você poderia dar para a gente de iniciativas bem-sucedidas, que já estão em plena atividade e que talvez já tenham resultados tabulados? Olha, eu citaria a Austrália, onde eu disse que o conceito foi moldado. Então acho que existe aí um componente já, a discussão se inicia no ano 2000 lá, então a gente está falando de mais de 20 anos de projeto. E aí, um projeto bem específico, que ali em meados dos anos 2010 já tem uma estruturação de um projeto muito interessante de visitação de áreas que são geridas pelos grupos aborígenes, ou seja, pelos grupos originários australianos. E eles recebem os visitantes ali e mais do que ter uma atividade, tem toda a questão cultural, a questão histórica envolvida, que é super forte, super importante, que a gente considere em todas as vezes que a gente vai fazer esse tipo de intervenção. Então os grupos aborígenes recebem os visitantes e aí tem um componente de saúde, um componente de visitação. Então tem desde o turismo, mas não é só aquele turismo que a gente fala, do turismo de base comunitária, que é algo super estratégico, mas é um turismo de base comunitária com grupos originários, e assim, isso a gente tem aí vários anos e também já se tornou uma política pública, já existe um fomento em cima disso. E um outro exemplo que eu gosto sempre de trazer é do Europarque, porque é uma organização que olha todos os parques europeus, então aí tem uma escala de complexidade muito grande e acho que a gente tem que pensar nessas coisas mesmo, porque quando a gente fala de Brasil a escala de complexidade sempre é muito grande. Então a gente tem vários exemplos de vários países europeus, mas o Europarque é muito interessante porque traz esse componente muito forte de comunicação e de políticas públicas, e principalmente de trabalho compartilhado entre áreas protegidas, entre parques, tanto que foi nesse contexto aí que eles criaram também aquele, durante a pandemia, se criou uma hashtag famosa, tipo parques for health, tipo parques para a saúde, que acho que nesse processo, quando a gente ficou fora das áreas, talvez a gente tenha valorizado mais do que nunca, a gente valoriza mais quando a gente perde mesmo. Então quando a gente não podia estar nas áreas, isso voltou. E no Europarque eles também têm campanhas anuais, de tipo dia, como a gente tem aqui no Brasil um dia no parque, lá também tem um componente desse, e também pautado em políticas públicas, de fomento, de apoio, vinculado ao setor de saúde de vários países. Então a prescrição de natureza, que é algo que a gente fala, que alguns médicos fazem hoje no Brasil. Então quando você tem um sistema de parques estruturado, que pode receber todo tipo de visitante, independente da condição dele, é muito mais fácil de você promover. É muito mais seguro para um profissional de saúde, indicar para um paciente, falar, faça uma vez por semana, faça uma caminhada no parque aqui, vizinho, porque a gente sabe que esse parque tem uma trilha legal, que mesmo, ah, é um idoso, alguém com alguma dificuldade de locomoção, aquele parque está pronto para receber essa pessoa e criar. Então a gente tem várias dessas iniciativas, em vários países da Europa, mas assim, a Europarque que é essa, que junta várias coisas, para mim é sempre bem interessante de citar, além desse outro da Austrália. E na tua opinião, qual é a importância de eventos como esse simpósio, do qual você está participando agora, para a promoção de iniciativas como essa? Acho que quanto mais a gente consegue mostrar que é possível, melhor. E espaços como esse, mais pessoas têm acesso aos resultados dos trabalhos que várias organizações, vários grupos de pesquisa têm feito. Acho que isso é muito importante para mobilizar mais pessoas, trazer mais atores para a discussão, trazer tomadores de decisão, sejam de políticas públicas, sejam gestores de área, gestores de unidades básicas de saúde. Acho que a gente, a gente até fala assim, é sempre quase que o mesmo grupo de pessoas, que fala, porque ainda é um nicho muito pequeno, é um grupo muito pequeno que trabalha. Então, a gente precisa cada vez mais estar dentro da universidade, onde os jovens alunos de graduação, de pós-graduação, vão estar ali, vão saber, vão conhecer mais do que vem sendo feito sobre o tema. Então, tanto aqui, quanto em várias outras universidades, eu chego lá, vejo um pessoal mais jovem, se interessando, chegando. acho que isso é muito importante, para que mais gente pesquise, mais gente vai atrás de gerar, o que a gente fala de, tipo, a comprovação científica do impacto da saúde, da natureza para a saúde das pessoas, a gente precisa cada vez mais gente pesquisando. Que, tem a minha organização, tem lá o WWF, tem a outra organização, que está lá na ponta, tentando capacitar mais profissionais e tal, mas a gente precisa de alguém, de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, que possa fazer o outro trabalho, de, tipo, olha, você teve uma melhora na sua condição, porque você ficou durante tanto tempo, fazendo essa atividade. Então, quanto mais a gente faz esse tipo de evento, mais a gente abre as portas, para receber outros profissionais, e outras ideias também, para a gente seguir sempre construindo, dentro dessa nossa estratégia, que não é escrita em pedra, ela está aí para ser adicionada, com novas ideias, novas percepções. Legal. Felipe, para a gente encerrar, quem quiser ter mais informações, sobre o Parque Saudade, Pessoas Saudáveis, e também sobre as demais atividades, da WWF Brasil, como é que deve proceder? Temos o nosso site, www.wwf.org.br, pode procurar lá dentro, tem essa estratégia, Parque Saudáveis, Pessoas Saudáveis, tem o documento na íntegra lá, está em PDF, pode ser baixado, lá dentro também tem todos os outros projetos, de todas as outras iniciativas, as outras áreas que o WWF trabalha, hoje no Brasil, são mais de 70 projetos hoje, em andamento no Brasil, com vários temas, biodiversidade, restauração florestal, enfim, não vou nem me arriscar a tentar falar todos, que são muitas áreas, e acho que vale a pena também, seguir as redes sociais, do WWF, WWF Brasil, no Instagram, no Facebook, lá tem sempre, várias atualizações, sobre os nossos trabalhos, aí pelo Brasil afora. Legal, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, até uma próxima. Até uma próxima. Eu conversei com o Felipe Feliciani, biólogo da WWF Brasil, um dos palestrantes, painelistas aqui, do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano. Quero aproveitar para agradecer, de forma muito especial, a comissão organizadora do evento, nossa parceira nessa série de entrevistas, professora Tereza Magro, e a pesquisadora e podcaster, Gabriele Abreu Nunes, nossas parceiras principais, que puxaram aí a fila, e nos ajudaram a organizar, essa série de entrevistas. Agradeço também a você, que sentou aí, e partilhou conosco, desse bate-papo. Lembrando, que a sua opinião, é sempre muito importante para nós, então envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários, através dos nossos perfis, nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá.